O amor está no ar aqui em Campinas. O amor está no ar aqui. Está no ar. Tá muito apaixonado? Tá bastante. Eu acabei de comprar o presente pro meu namorado. Ai, que delícia! O que você tá levando pra ele? Ai, surpresa. Quantos anos você tá com ele? 29 anos. Ah, que maravilha. Aproveita e faz a declaração pra ele. Como é que é o nome dele? Paulo. Paulo. Como é que é o seu nome? Joana. Paulo, receba essa homenagem da Joana. É preto, porque eu chamei ele de preto. Preto, você é uma pessoa muito especial pra mim. A lembrancinha que eu comprei pra você não é nada. Perto do que você merece. Mas você tem uma coisa que não tem preço, que é esse aqui. Ih, ru! E você parcelou em quantas vezes o presente? Não, eu dei conta de comprar a vista. Uxi! Aí eu vi, hein? Maravilha! Feliz dia dos namorados pra você. Obrigada. Que você realmente tenha esse amor na sua vida e que ele seja tão feliz com você como você é feliz com ele. Obrigada. Feliz dia dos namorados. Obrigada pra vocês também. Eu disse que Campinas, o amor tá no ar. Tá no ar. E vem cá, o povo tá comprando mais o quê? O povo compra as alianças agora pra sair daquele espera que as moças sempre esperam. Tanto as moças quanto os rapazes estão pedindo seus cônjuges em namoro. Eu tô com um desafio aí. Não sei se você pode me ajudar. Qual o desafio? Eu tenho 50 reais pra comprar um presente aos namorados. O que que eu compro aqui? Aqui você pode comprar uma parcela. Pulseiras anéis. Por 50 reais? Pulseiras anéis. Por 50 reais? Por 50 reais. Cadê? Rapaz, mas é de verdade? De verdade com 50 reais? De verdade? Verdade. De ouro? Cadê? Cadê, mulher? Mostra pra mim. Pra mim ou pro marido? Pro namorado. Cadê? Deixa eu ver pro namorado. Olha! E custa mesmo de 50 reais? Eu tenho algumas. Ah, deixa eu ver. Olha, eu tenho essa aqui. De quanto? 46. Olha aqui, menina. E vem cá, tem garantia? Eu dou a garantia dela. De quanto tempo? Um ano. Nossa! Mas vale muito a pena. Bom que se perder. Não chora, né? Pois é. Gostei. Será que tá merecendo? Aí é você que tem que me dizer. Tá merecendo? Cadê os preços aí? Mostra pra mim os outros. Olha, eu tenho de vários preços. Desde de 20 aos 200. É. Então depende. Cadê? Cadê? Mostra uma outra. Ele disse menos de 50 reais. Que é o que eu tenho. É o que a produção me deu. Eu vou gastar. Né? De 50. Essa é 28. Essa é 28. Aquela outra tá mais bonita. Essas grossinhas, você tem alguma? Essas grossinhas? Vamos ver. É, até aqui de 99. 99. Tá cara, moço. Eu vou ter que parcelar em 10 vezes. A gente parcela 100. Não, mas eu não posso. Só tem 50 reais. Cadê aquela primeira que você me mostrou? A primeira que eu te mostrei? É. Essa aqui. Foi? Acho que foi. Essa grossona tá quanto? 84. Não, moço. Tá muito caro. Cadê a de 46? Essa aqui é 36. Olha, 36? 36. E desbota no primeiro dia? Não. Aí não. Segura mais um pouco? Segura bastante. E vem cá, você faz um embrulho bonito? Faço. Eu tenho a embalagem perfeita da loja. Ah, então me dá, que eu vou levar. Você vai levar? Eu vou levar. Só que ninguém pode saber que não é de ouro. Não, não dá nem pra perceber. Não, não dá pra perceber. Olha o presente pro meu namorado. Eu tô pagando uma de ouro, mas ele já achou ela no chão três vezes. Eu proibi de usar. Agora essa pode usar à vontade. Essa pode usar à vontade. Se perder, nem dói. Poder perdeu. Nem dói. Então você brulha pra mim? Que lindo. Obrigada, viu? Obrigada, hein? Aí eu tenho que te pagar, né? É, agora tá aqui, viu? Dinheiro suado que a produção me deu. Ai, tem até troco. Presentinho bom. Obrigada, viu? De nada. Só vim em Campinas, o que é que acha? Aqui o povo tá amando. Tá, tá amando. Cinco reais você não tem nada aí? Não. Então tá bom, então. Na real, eu tenho pra você. Tenho brinco. Então pronto. Mas eu vou deixar pra ele comprar. Ah, é verdade. Sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Vou comprar comida, amonha, taçar, vou pichinchar. Obrigada, viu? Obrigada, é isso. E viva o amor. E feliz dia dos namorados. Eu ainda tô com cinco reais pra gastar. E...